O setor energético gaúcho vai ganhar um novo impulso a partir desta sexta-feira. Em cerimônia no Palácio Piratini, foi assinado o convênio que transfere da EletroSul para a companhia chinesa Xangai Electric a responsabilidade de implantação de novos empreendimentos de transmissão de energia no Rio Grande do Sul. O investimento é de cerca de 4 bilhões de reais e deve gerar 11 mil empregos. Esse acordo entre a EletroSul e a Xangai Electric é um grande avanço e é segurança energética para quem deseja investir no Rio Grande do Sul. Esse é o caminho que estamos trilhando e apostando nas potencialidades do Rio Grande do Sul ampliando o diálogo e as parcerias bilaterais, especialmente com a China, apesar do embaixador, a nossa relação é muito positiva. Ao todo, serão implantados 1.900 quilômetros de linhas de transmissão, 8 novas subestações e a ampliação de 13 subestações já existentes. A estimativa é de que o projeto garanta mais segurança no fornecimento de energia, inclusive para futuros parques eólicos e projetos termoelétricos no estado. Bom, primeiro que é um fim de um capítulo, de uma longa novela que nós vínhamos acompanhando desde 2015 e vai representar para o estado dois pontos mais importantes. A atração desse investimento da ordem de 4 bilhões de reais no momento em que o estado padece de atração de vultuosos investimentos, um dos maiores investimentos da história do Rio Grande do Sul e também a questão de segurança energética que nós também precisamos e a permissibilidade de participação dos parques eólicos e de outras unidades geradoras de energia em leilões futuros com a possibilidade de escoamento dessa energia para o sistema interligado nacional. O presidente da Shanghai Electric, Xu Wenping, disse que é um momento histórico, já que representa a entrada da empresa no mercado brasileiro. Além disso, se mostrou otimista com a economia brasileira, que para ele já está demonstrando sinais de recuperação.